Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber por onde anda a atriz Lucélia Santos, ela que tem vários e vários papéis marcantes na TV. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Maria Lucélia Santos nasceu em Santo André, São Paulo. A artista começou sua carreira como atriz ainda na adolescência, aos 14 anos no teatro. Após fazer alguns trabalhos nos palcos, ela foi para a televisão. E já em seu primeiro trabalho, foi grande destaque na novela Escrava Isaura, interpretando a protagonista Isaura dos Anjos. Eu sei que por respeito à madrinha, ele tolera minha presença dentro da casa. Mas é só tolerar e venho ter. Sabe que raras vezes ele olha pra mim ou me dirige a palavra? O sucesso de Escrava Isaura foi tão grande, que Lucélia Santos ficou reconhecida internacionalmente entre vários países, incluindo a China, onde por lá ela foi a primeira artista estrangeira premiada com a Águia de Ouro em 85. Após Escrava Isaura, Lucélia esteve em uma série de produções na TV, sendo a das mais importantes atrizes da década de 70. Nesse período, ela fez locomotivas como Fernanda, atuou também em Plantão de Polícia e Malu Mulher. Lucélia ainda apareceu no Você Decide. No final dos anos 70, foi mais uma vez protagonista, desta vez interpretando Eliana na novela Feijão Maravilha. É, mas, mas, deu pra perceber, é? Assim tão depressa porque, olha, ninguém percebeu ainda e ninguém sabe ainda, a não ser um grande amigo meu. Na década de 80, além de posar nua duas vezes para a Playboy, Lucélia também foi destaque em vários filmes picantes, como Bonitinha Mais Ordinária e Luz Del Fuego. Voltando à TV ainda no começo dos anos 80, a artista participou novamente do caso especial. Logo em seguida foi destaque como Janete na novela Água Viva. Ainda foi Virgínia em Ciranda de Pedra. Em Guerra dos Sexos de 1983, Lucélia Santos deu vida à Carolina. Vale destacar também mais papéis inesquecíveis da atriz, quando ela foi Silvana Rocha em Vereda Tropical. Ela também foi a protagonista da novela Sim e a Moça. Teu pai era um moço sério, viu, Zeca? Muito sério. Ele não tinha esse ímpeto, esse jeito assim de olhar, querendo o Lucas, sabe? Não sei ainda, mas nós temos algumas casas disponíveis que serviam ao feitor Bruno e aos homens dele, lembra? Os italianos poderiam ficar lá por princípio mesmo que não tão bem acomodados. Ainda nos anos 80, Lucélia trocou a Globo pela Manchete, ficando marcada na memória de muita gente, atuando na novela Carmen. A partir da década de 1990, a artista começou a ser menos frequente na televisão. Nesse período, ela fez Brasileiros e Brasileiras no SBT e em seguida voltou a Globo, participando do Você Decide do caso especial. Voltou ao SBT, atuando na novela Sangue do Meu Sangue. Foi também a personagem principal da novela Dona Anja, dando vida a Júlia. Não. Eu quero saber que carta é essa que a senhora tem que pode impedir o meu casamento com o Kineo. Em 2001, Lucélia voltou a Globo, desta vez atuando na oitava temporada de Malhação, Vivendo Jack. Após mais um período afastada da TV, ela fez uma participação no Linha Direta. Logo aceitou o convite para atuar na Record, atuando em várias novelas do canal, como em Prova de Amor e Cidadão Brasileiro. Esta é a sua última novela aqui no Brasil. Em 2007, ela ainda atuou em Dona de Casas Desesperadas na Rede TV. E desde então, ela não teve mais nenhum papel fixo em produções na televisão. Ela fez apenas pequenas participações, sendo a última vez no humorístico Vai Que Cola em 2016. Três anos depois, em 2019, depois de mais de dez anos longe das novelas, Lucélia se mudou para Portugal, onde fez na TVI a novela Corda Bamba, Vivendo Marília. Com cerca de 50 anos de carreira e dezenas de trabalhos ao longo dos anos, Lucélia Santos com certeza se consagrou como uma das grandes atrizes do Brasil, sendo também conhecida internacionalmente. Hoje ela está com 65 anos. Lucélia já foi casada duas vezes e tem um filho, o também ator Pedro Nashlin, nascido da relação com o maestro John Luciano Nashlin. Hoje em dia, Lucélia segue como artista, mas ultimamente vem se dedicando muito também à política, meio na qual ela é bastante reconhecida de várias formas. A atriz também é ambientalista e luta por várias causas. Ela é pré-candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo PSB. Ela recentemente esteve em cartaz com a peça Vozes da Floresta, além de ter sua biografia política Coragem para Lutar, escrita por Eduardo Meirelles, que está em pré-venda. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Lucélia Santos na TV? Você gostaria de ver ela em um papel de destaque hoje em dia? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!